Olá amiguinhos, bem vindos a tia no zig zag, este fantástico mundo, bora lá, estamos aqui a concluir o nosso costume para ensalvar o nosso paizinho, link na descrição com tudo, subscreve, ativa o sininho para não perderes nada vamos ver se encontramos aqui algum animalzinho para nós transferirmos a nossa alma para lá, se for um pássaro mais fixe mais rápido, vamos, vamos conseguir chegar ao nosso destino e o nosso destino, eu já te vou mostrar onde é que é amiguinhos Consegui, consegui é ali em cima, temos de ir buscar, vamos aqui, temos de ir buscar um fragmento de dente ancestral ok, é isso que temos de ir buscar, fragmento de dente ancestral, onde é que eu estou, onde é que eu estou, estou aqui eu não estou no mar meu, eu não estou no mar, mas temos de ir buscar um fragmento de dente ancestral lá em cima para concluir o nosso costume Pumba, dá para fazer umas cagadas e estou quase a acabar aqui, a minha energia do passarolo, do passarolo ok saímos do pássaro e é mas continua a dizer que estou ali meu não estou, eu não estou ali, eu estou para aqui assim eu estou aqui assim é é certeza que eu estou aqui meu isto nunca mostra bem o sítio onde estou, não sei porque porque nós carregamos lá, tipo, onde estou e mostra assim, tipo uma cena aleatória, oh caraça ok, vamos apanhar aqui uma lembrança um souvenirzinho e ah, ok estou aqui assim, não é? Estou aqui? Continua a dizer que estou por ali naquilo Nossa alma por todo lado Vamos tentar apanhar outro animal Para ser mais rápido Olha aqui Jabali Vamos de Jabali Agora vamos de Jabali Aqui por cima E o nosso Vestinho Será ali em cima Digo eu Digo eu Dizes tu Tu dizes já Super mega like Está a acabar a nossa energia Nós temos uma barra de energia Da nossa alma Enquanto estamos dentro dos animais Só podemos estar durante um bocado Aqui podemos mandar um grito Aqui em cima E marcar o mapa Com uma série de coisas E marcar o mapa Estamos aqui nesta fogueira Estou nesta fogueira De certeza Eu pensei que estava mais para aqui Aqui Banhar aqui uma estrada Ok fragmento É aqui Ok é aqui Pegar fragmento ancestral Não tenho fragmento ancestral Leva as ofrendas para Gagnaso Ok Vamos levar as ofrendas para Gagnaso Nós estamos aqui Ainda Com o nosso diário No capítulo Número 4 Ah vou guardar Ah caraças Eu tenho tudo cheio Eu tenho tudo cheio Espera então vou fazer a seguinte Vou largar a argila Vou arremessar e apanhar um fragmento de dentro e guardar Ok Agora é de noite meu Fruta de energia Fruta de energia Concebir frutazinha de energia Para ficarmos mais lindas grandes e fortes Ok se nós conseguimos chegar em um porto mais perto nós conseguimos fazer viagens rápidas Conseguimos fazer viagens rápidas Ok chegamos aqui ao mar Ali está uma ilha Deixa eu ver aqui o mapa Deixa eu ver aqui o mapa Souvenir colecionável Souvenir colecionável Souvenir colecionável Onde estou? Comprar cosméticos Ok Ok e o porto Ai eu tenho um porto mas é aqui em baixo Aqui em cima eu não tenho fogo O mais perto é este Uma doca ali E aqui não há nenhuma doca meu Não Bora 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 Portanto precisamos de entrar ai dentro do animal meu Precisamos de entrar dentro do animal porque não há aqui nenhum porto E para viajar para Gagnazo Vai ser o caraças Vai ser o caraças porque vai da longe Vamos passar Ah temos ali uma ponte Temos ali uma ponte Eu estava a dizer para passar para outro lado Mas não vale a pena Temos aqui uma ponte Uma pontezinha Ok ponte aqui Parece uma estação de colisão Oh caraças não Está a começar a amanhecer Não Isto pode haver uma gaiola não Uma estufa Isto tem uma vaquinhas não Isto tem uma vaquinhas aqui Não tem uma vaquinhas aqui Não. Fala lá em cima. Fala qualquer coisa em cima. Ah, ok. Será que dá para viajar de viagem rápida nestes pontos? Não. Não. Não dá. Ok, preciso apanhar um pássaro meu para ser mais rápido para chegar ao nosso destino. Nós temos de ir para o porto. E de pássaro vai ser bem rápido. Isto é o que é que está aqui? Está aqui um animal, mas eu não vou entrar dentro deste animal. Isto é um lagarto. Vamos lá devagarinho. Está ali um. Está ali um. Está longe. Está longe demais. Está longe demais. Isto. Vamos embora. Caraca, não tinha muita energia. Mas tipo, a viagem assim é bastante mais rápida. Ok, fruta de energia. E um porto é ali embaixo. Ok. Já estou a ver o porto dos barcos. Caraca. Caraca. Esta gai já vai ficar toda lixada das pernas. Meu, tantos quilómetros. Sei lá. Vamos entrar dentro deste cheval ali. Ah, está mais lá longe. Isso. Isso! Eu acho que estão... É. É um porto para atracar. Sim. Vamos sair. Desbloqueado o OKP. Quantos mais portos desbloquearmos... Mais... Mais... Viagens rápidas podemos fazer. Ok. Viagem rápida. Aemon. Não é? É. Ok. Vamos para este lado. Super mega like. Subscreve. Ativa o sininho. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Nós temos as oferendas todas. Será que finalmente vamos conseguir ver o mausão? Sei. Link na descrição com tudo. Ok. Nós aqui no porto... Olha. Podemos entrar dentro de um cão. Se calhar e vamos mais rápido. Ok. Ya. Bem mais rápido. Ok. É ali para cima. É." É. Ina. É. 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 ali ao pé daquele prédio grande. O M. Apareceu aqui um M. Que é o quê? O M. É Uno? Aê Uno? Ok, eu estou em Aê Uno. Para ali mesmo estendido... Portanto parece que está a ficar de noite outra vez, amiguinhos. Isto vai dar rápido a ficar de dia e de noite. Cadaço. Ainda por cima é longe para cair as asas. Ainda por cima é longe para cair as asas. Bora, bora, bora. Ela já vai cansada, não? Ok, levamos as ofrendas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Será que a gaja me vai arranjar mais alguma coisa para fazer? Vai? Vai sim. Conseguimos entrar no elevador. Ainda por cima é uma grandeza. Ainda por cima é uma grandeza. Ainda por cima é uma grandeza. Que graças da galinha morta ainda está viva. Ainda por cima é uma grandeza. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Explora-se a Ilha Misteriosa Capítulo 5 Novo Registro Diário Eu vou me apurar. Equipamento de 3. Ilha misteriosa. Eu sei lá, deve ser para aqui não. O que é isto? O que é isto? Os Memalcan são espíritos antigos. Eles não costumam interagir com humanos. Podem ser gentis com quem os respeita. Mas sempre pregam peças. Em espíritos avisados. O que é isto? O que é isto? Você tem que me apurar. Ah, a linha anda ali, a linha sem cabeça, é que anda sempre por todo lado. Parece que vou tocar uma musicazinha para eles, não é? Vocês já sabem, eu ponho sempre isto em automático. Ok, automático. Caraca, é uma disco! Marcado num mapa ou baú com íntimos de valor. Tchau, tchau. Vamos lá. Ah, é mesmo disco ao night, amiguinhos. Bola de espalhos e tudo, não é? Bola de espalhos e tudo, não é? Eu vou te dar uma peça. Quem é que está ali? Olha que ela. Eu vou te dar uma peça. Obtenha uma peça. Mas, eu não sei. Eu tenho uma peça. 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 Como é que eu vou obter uma peça? Eu nem sei onde estou. Parece que estou no fundo do oceano. Ou não estou? Não se há botinhas por todo lado. Ok. Ali é água. Aqui há um mapa. Há um mapa não. Há um tesouro. Abrir. Há um tesouro. Vamos para cima. Ok. Acho que há pérola ali em baixo. Porque eu não tenho pérola. Espera. Não tenho nenhuma pérola. Bora. Ok. Aqui há uma. Lá ali há outra. Eu vou já buscar outra. Aqui está sempre a ser preciso. As pérolas estão sempre a ser precisas. Ok. Vamos sair daqui. E agora? Encontre-se com a velha senhora. Vamos pôr aqui um pino. Se é que isto funciona. É lá para cima. Ok. Bora. 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 Eu vou tentar queira lá. F. Cidado... Dentro. Entra. Entra. Não sei lá lá. Ah não. Ah. Não sei lá. Ah. Ah. Ok, fruta de energia Para ali não, parece Desafio de corrida Ah, pera, aqui tem um desafio de corrida que eu não vou fazer agora Eu acho que é para aqui que tem dia Ok, era mesmo para aqui Era uma senhora que estava lá, pedindo Você é bem-vinda aqui, tia Meu nome é Cavéré O que é isto? Isto é um Chetua, uma criatura muito rara Eles já estavam aqui muito antes de nós São capazes de ver tudo, além do espaço e do tempo Passado, presente e futuro Esse parece ter gostado muito de você Mas basta alimentá-los uma vez para eles voltarem todo dia pedindo mais Eu sei o que você procura, tia Mas há coisas que você precisa saber, venha comigo A árvore de Banyan é o lar dos espíritos, do tempo e das lembranças Dentro de suas raízes você encontrará as respostas que busca Vamos procurar as respostas que andamos à procura Porque também não percebemos nada Não sabemos nada do que é que está a passar aqui, não é? Nós não sabemos nada de nada Nós estamos no capítulo 5 Nós estamos no capítulo 5 Ok, amiguinhos, bora Há muito tempo havia um rei e uma rainha cujo reino era pacífico e justo Nós estamos no capítulo 5 Por todas as camp criminosas Nós estamos no capítulo 5 Mas nós estamos no capítulo 5 O protected pelo capítulo 5 Não é um milho de 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 milho Um menino e uma menina, ambos tinham um dono especial. Eu devo ser a menina. A rainha de Huala e os gêmeos. O que eu quero dizer? Um dono especial. Pio Dua, um xamã que o povo temia, viu algo especial nos bebês. E decretou que eles fossem dados a Miávora, Deus das profundezas. Miávora. Azenila Ije de Pen. Lado Mui. Aqui, mais um pedacinho da história. Temendo a ira de Miávora, o povo levou o rei e a rainha à força ao covil dele. A grande cratera de Huala. O que vocês queiram dizer? O hã para Jesus. Não é? Não é? O que vocês queiram dizer? O que vocês queiram dizer? Eles deveriam julgar os recém-nascidos no abismo escuro, onde habitava a Miávora. O que é isso? Eu sou a menina pois, a tchia é a menina. Alguém a salvou no meio disto tudo. Mas, quando ele se aproximou para tirar a menina dos braços do rei, uma figura mascarada apareceu, permitindo que ele fugisse. O rei fugiu com a menina, com a tchia. Ok, onde é que está mais explicado da história? Ok, não há mais aqui? Não há mais aqui meu? Como assim? Ok, continuar. Encontre-se com Cavera. Ok, local de equilíbrio de pedras. Isto assim vai ser o caraças. Olhe logo ali naquela. E se eu puser assim? Está funcionando. Mais ou menos, não está funcionando a grande porqueria. É pôr a monte. Agora aqui vai encaixar uma. Ok, já temos aqui uma caminha boa. Fogo, ficou no bico daquela. Fogo. Esta pedra estava... Bora. Ai, Jesus. Quase, está quase. Ah, meu Deus. Não sou nada bom nisto. Ai, 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 ai. Há que consertá-las. Está aqui uma torre um bocadinho mal armada. Mas aprendemos músicas novas. Certeza. Ok, ukulele. Invocar mawakan. Os gajos ajudam-me de certeza ao que. Sei lá. Invoquei estes gajos. Espeio. Agora tenho de ir aonde? Tenho de ir... Ah, ok. Outra vez ao pontinho. Lá em cima. Com cabera. Ok, vou no caminho certo. Isto, isto dá. Não. Eu não consigo entrar nestes. T Reddit. Espearei a ferramagem. E clico de mixed character. Já perto... É muito mais ok, eu tenho que entrar na barra aqui. Ok. Me desculpe para passar enquanto estou a ter tempo para me colocar aqui. Mas... Eu apenas não consigo entrar sem acesso. Que entusiasme. Só esculpi um uma vez. E foi lá numa ilha longe de para caraças. Quando eu estiver lá perto vou tentar esculpir mais alguns. Para ver se isto resulta em outra coisa qualquer. Sei que agora você tem muitas perguntas. Mas não sou eu quem deve responder. Logo buscar alguém que você precisa conhecer. Até lá deixe-me mostrar uma coisa. Seu dom é mais poderoso que você imagina. Encontrá-los escondidos por todas as ilhas. Eles conjuntam poderosos feitiços de fogo. Ah e ali podemos esculpir uma cena. Caraças. Muitas coisas. Me encontro na praia tenho algo para você. Tenho algo para você. Tens alguma coisa para mim? Mas espera porque havia aqui uma cena para esculpir. Ah, isto tem de ser a escultura certa. Vou levar a tia. Eu tenho de ver ali qual é. Consigo, tipo, tirar uma fotografia ou assim. Tirar foto. Ok, foto já está. E agora ver as fotos. Ah, isto é o tipo de... Ok, sei sair daqui. Entrei aqui sem querer não. Vem lá em cima. Tenta a exculpir qualquer coisa. Eu tenho uma lanterna. Que não é aqui. Que é aqui. Que é aqui. Ok. Eu sabia que tinha uma lanterna. Eu não tenho nada a usar. Isto aqui não aparece a vermelho. O que tenho de fazer. Mas é este. Já. É este. É este. Aqui isto é para sair. Aqui o debaixo é para sair. Boa. Dentes. 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 Este. 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 E este. é aberto. Aqui só fica o do meio. O brigade do meio. Ali é fechado. Aqui é aberto. Este é aberto. E este é aberto. Eu acho que está. Não está. Está. Validar totem. Eu acho que está bem feito. Vamos lá levá-lo abaixo. Por que aqueles portais têm coisas para ficarmos mais fortes. Está mal? Como assim está mal, meu? Está igual. Será que é o nariz? Não. É ali a volta. Falta aqui uma coisa. E as galera tem que começar um novo. Grrrr. Ok. Outro. Não é este. É este. É este, certo? Ok. Vamos tirar tudo de fora. Primeiro a casca de fora. E agora. E agora aqui. Sai. Este. Sai. Aqui. Este. Sai. Aqui no nariz não há nada a fazer. Aqui. Este sai. O meio. O meio. E agora. Aqui sai o olho. O meio. Eu acho que está, meu. Não pode haver outra forma. Não pode. Um, dois, três, quatro vermelhos. Embaixo. Aqui está. Sai este. E sai este. Não. Tem de estar. Tem de estar bem. Amém. Digo eu. A sério. Ah. O dinheiro está bem. Entrar no templo. Entrar no templo. E vamos comer qualquer coisa que está lá dentro. E vamos ficar mais fortes, fortes ou fortíssimos. Ok. Oh, é o pássaro. Oh, é o pássaro. Será que agora eu posso me transformar sempre naquele pássaro e consigo andar mais rápido? Receba um troféu de ouro. Ok. Temos 160 segundos para passar em 47 portais. Concentração. Não o conselho tem de estar. Quer dizer, é o pássaro de pressão. É. Vamos tampando. Não pense cê, com época. Qualquer coisa por que temos staff nas genasias. De mais Sylvan Roosevelt? É pássaro. Se辦法 nas nunas de carros jogados. Ferreira da SűV-1. Não, 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 não. Vai dar a volta para aqui. Boa! 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 Trinta e cinco. Para baixo. Quarenta. Faltam sete. Eu acho que vamos ter tempo. Quatro. Cento e trinta. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Recebi um troféu de ouro. Era 160 segundos que consegui. Consuma fruta da alma. Fruta da alma. Super mega like. Subscreve. Ativa o sininho. Para não perderes nada. Se calhar vou ficar com o poder deste pássaro. Um, dois, três, quatro. Não tenho mais uma barrinha ali. Para poder viajar, ok? Para poder viajar dentro dos animais. Agora temos de ir à praia. Onde é que está a gaja? Está na praia. É aqui. Vou pôr aqui o pino. Vou pôr aqui a bússola. E para ir à praia. Parece que temos de dar a volta a isto tudo. Ok. Não há animais aqui para apanharmos nem nada. Não. Eu por aqui não safo. Eu tenho de ser lá pelo outro lado. Com certeza. Tenho de ser lá pelo outro lado. Ok amiguinhos. Vocês deste lado já sabem. Super mega like. Subscrevam. Para não perderem esta mega aventura. ? ? Aquele velhoto estava a dizer que devia chegar alguém entretanto que me a explicar o resto do que estava a passar. Temos um barco. Meu barco! Escute, Chia. Você deixou-me um viadora muito furioso. Ele vai tentar te atingir atacando as pessoas com o Oceama. Eu sei, eu preciso ir. Mas, espere! Há alguém que... Não dá tempo preciso e eu volto prometo. Ah, mas parece que tem alguém ainda para nós conhecermos e acabamos por não conhecer, amiguinhos. Super mega like, subscreva, ative o sininho. Foi mais um episódio de Chia aqui no canal. Ok? Muito obrigada por estares aí. Adeus e até ao próximo. Fui! 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 Fui!